A educação no Brasil, ela só será perfeita o dia que o filho da empregada doméstica puder estar no mesmo banco da escola que o filho da sua patroa disputando a mesma vaga. E isso é na escola pública. Na escola pública é assim na Inglaterra, é assim na França, é assim na Alemanha, é assim nos Estados Unidos. E não é acabar com a escola privada não. Quem quiser ainda tendo uma escola pública e ir para a escola privada é quem vá. O que não dá é para você não garantir a oportunidade de igualdade entre as pessoas. E hoje nós já sabemos, hoje nós já sabemos, uma pessoa, hoje qualquer um de vocês já sabe, uma pessoa que vai ter oportunidade de chegar à universidade e uma pessoa que vai desistir da escola antes de completar oito anos de idade. É só pegar um filho de um cortador de cana em qualquer cidade do interior deste país que você já sabe que ele vai desistir da escola antes de completar oito ou oito anos de idade. Outro dia, Serginho, eu vi uma coisa na TV Cultura, um programa sobre o trabalho de menor. Eu não sei se vocês assistiram, uma mãe que ia para o trabalho quebrar pedra numa pedreira e levava com ela uma menina de três anos de idade que ganhava vinte centavos por dia para ficar com a marretinha quebrando pedra. Essa criança possivelmente não tenha nunca a oportunidade de chegar à universidade. Ela está predestinada, ou seja, pela situação política e econômica do país, a não ter oportunidade da universidade. Então, eu sou... 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 Obrigado.